Era cedo quando a Gil Gleide escutou um barulhão em frente à casa dela. Saiu para olhar e deu de cara com o ônibus atolado dentro do buraco. Segundo ela, foi a chuva do dia anterior. Não é a primeira vez que a enxurrada estraga a rua. Da outra vez, assim que o ônibus passou, abriu o buraco. Mas dessa vez não, porque muita água passa, né? E é muito fluxo também. É caminhão pesado, aí passa o ônibus direto, né? Então, aqui vive abrindo buraco. O ônibus saiu do buraco puxado por um trator. E poucas horas depois, a concessionária de água veio fazer os reparos. Todo o trecho da Rua das Balsas precisou ser interditado. E quando o assunto é buraco, parece que a Gil Gleide é contemplada, viu? Há cerca de mais ou menos três anos, também por causa das chuvas intensas, uma cratera abriu aqui na rua, bem em frente à casa dela. Na época, o socorro também veio, mas os prejuízos foram bem maiores. Até hoje, aqui na frente, olha, onde tinha uma calçada bem feitinha, bem bonitinha, é só remendo. Pois é, e dessa vez a calçada lateral também estragou. E tem esse outro ponto da rua que já afundou. A Gil Gleide teme que logo, logo outro buraco apareça por aqui. De tanta água que vem. E toda vez que vem muita água, a calçada é arrancada, né? É bem ruim, ruim mesmo aquilo.